Oscar Romero Deu boa, bola, bola, boa É só fazer Gol Pra abrir o placar do jogo Sai o gol finalmente Caio E a essa altura da partida Tem tudo pra ser o gol da vitória E acaba o Bola rolando no segundo tempo da provocação Se segura a segurança Eu sei que tá todo mundo cansado Mas é hora da superação Desarme limpo Oscar Romero Se precisar tem opção Que lance É pra fazer Olha isso de novo Caio Fácil, fácil Não tinha como perder essa Aí facilitou né O gol completamente escancarado Não tinha como perder Um a um no placar Jogo aberto Vila Minutos finais Eles vão descendo pro ataque Pra tentar a vitória Perigosa Não tinha mais ninguém atrás E aí Arbitragem 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 O que praticamente garante a vitória O que praticamente garante a vitória Acabou Acabou A Copa Tá decidida E tem grito de É campeão Alegria pra alguns Tristeza pra outros Esse é o futebol Caio É isso Futebol envolve muita coisa Dinheiro Badalação Fama Mais nada Absolutamente nada disso Chega perto da sensação De ser campeão É o que fica pra história Espetacular Vamos curtir É o que fica É o que fica É o que fica É o que fica